O que é isso? Deixa, deixa! Olha aí, toma a bonita! Não vou dar ela! Desfio! Segunda, sexta, um ano da tarde No disco de erro Chegaram as novas linhas lá na luxe Divida-se com uma lança Divida-se com uma lança Divida-se com uma lança Não vai de bola, gente Vamos ver! Se você não encerra Mas você não faz o rebuto! Não vai de bola Mas você também não faz a vida Você já virou, não vai de bola Não vai de bola Não vai de bola Não vai de bola Quem você não vai de bola Quem você não vai de bola Ou você não vai de bola Isso é rato O que é isso? O que é isso? O que é isso?